Satisfação rapaziada, seja bem vindo ao vídeo. Bom, esse vídeo aqui não é um corte de uma live. Ainda estou encontrando a melhor forma de fazer vídeos com voz, porque é uma coisa nova pra mim. Foram mais de um ano fazendo um vídeo somente com legendas. Então espero que você entenda e eu não estar interagindo diretamente com você no vídeo. Nesse episódio, eu e o Iban vamos raidar essa base. Então, fiquem com o vídeo. Ele ia naquele ali do meio mesmo. Nossa, está com 80% também. Como é que custava quebrar? Espera aí. Espera aí que eu vou botar um AC4. Espera aí. Tadinho, vou botar um AC4 aqui. Atira aqui por cima. Relaxa, vai pegando seu nome. Olha o Rex aí, olha. Eu sei. Está só esperando você dar aula. Seu cuzão, vem aqui. Tanto vez que eu não te dou uma sacadona, seu cuzão. Pressão, pressão, pressão. Vai. Olha o Rex, olha o Rex. Eita porra. Cuidado, recuo, recuo. Calma aí, deixa eu subir no dragão. Sai de perto. E você vai quebrar o negócio ali. Vai matar o estelho ali, olha. É mesmo, olha. Calma a atenção dele. Ele está vulnerável. Ele morre fácil. Vai morrer, olha. Eu vou bater aqui. Ah, já morrei. Acabou a munição? O que é isso? Já secou as munição? Caraca, essa célula dele é boa. Essa célula dele é maravilhosa. Vamos embora pegar para nós. Nós estamos precisando. Aí, olha. Boa. Agora eu fiquei curioso, mano. Secou as balas. E agora aí? Olha o dragão, o dragão. Cuidado. Não, não. Céula normal. Normal. Quanto é que ele tinha de HP? Que eu vejo. Tinha 20k. 20k? Tá pouco. E de dano? Deixa eu ver. De dano tinha 300. Um pouquinho. Mas ele secou muito rápido da bala, velho. Olha o parácteus aqui já está com... Eu vim para esse mapa aqui. O bicho upou. 100k. Só chegar perto. É. Por que que é isso? Por que que não atira? Não sei. Olha lá. Ah, não. Atira assim, olha. Tá atirando nele. Tá. Aí, olha. Dá para você chegar e estourar tudo. Encostar? Posso abrir a porta? Calma aí, olha. Tá encostado. Tá bom. Boa, boa, boa. Vai rapidinho que está sapecando. Sai. Pega a distância. Pega a distância. Pô, porra. Caraca, eu buguei. Você ficou parado. Sai, sai. Eu estou debaixo da afundação. Aí, pronto. Pode ir. Ó. Quebrou? Quebrou. Desativou. Ouviu o barulho já. Já desativou? Ouviu? Não, é bom desse jeito. Tipo, a gente não desativou só uma. Mas tem umas... Espera aí. Calma aí que eu estou bugadão. Ah, na hora de sair, né? Ah. Deixa eu ver. Ah, dá de secar isso aqui. Não dá, não? Dá uma roquetada nele, Ziba. Eu não estou com munição de rox não. Só a C4. E acabou já a minha. Acabou a C4 já? Eu vou encostar aqui, se eu acho que estiver. Eu tenho. Mas como é que desce? Olha, pressão. Dá para tu descer, ó. Dá para tu descer aqui, ó. E ir lá pela porta. Se tiver com a roca ou a C4, ó. Dá para quebrar. Eu não estou conseguindo nem descer. Olha, pronto. Abra a porta. Pronto. Vai ebrado, sim. Ué, como é que eu vou quebrar ali? Deixa eu ver se funciona. Olha, na porta, na porta. É, ó. Tá bom. Foi? Eita, porra. Destruiu foi tudo, hein? Ah, não. Você quase bala. Tá, achei que você quase bala. Acabou a bala. É. Ah, não. É, não. É o plano, hein. Deixa eu dar ali na porta. Ah, tem carnave. Vai. Aí, ó. Eu quero só uma armadura que preste isso sim. Olha só. Mólvora. Eita. Aí, ó. Nada de bom aqui. Nada de bom aqui. Só carnave. Pegando os recursos. Tem uns recursos aqui. Eita, lag. Armadura ruim. Armário ravi. BP de mamute. de cor de mamuche, só isso, só isso, não tem nada de bom aqui não, esse cofre aí é interessante Pois é, o cofre aí, olha essa carne que tem que levar, a carne cozida dá um trabalho Cuidado aí Ban, deixa eu ver o corpo do cara aqui, não tem nada, cuidado aí, olha a trituradora Vai, pode instalar, tem que pegar mais C4, é, mais Rocket, aqui também não tinha nada O meu, a C4 que tu jogou foi C4, foi? Não, foi Rocketada A tua pressão aqui, a C4 parece que não tá dando dano num scope, né? Ah, o dano tá reduzido, né? Tá gravando, tá? Uhum, o dano tá reduzido Deixa eu ver quanto que tá aqui, olha lá, tá 43, vai demorar demais 43k, pegar município Quebrou, 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 quebrou foi tudo Ó, tem mais um aí, ó Mais outro cofre, né? Não, peraí, ele aqui, ó, ele não quebrou não, tá com 19k, Ban Ele só caiu, olha lá, ele tá aí ainda Não, não, só caiu mesmo Tem outro aqui, então, é É outro cofre, não É outro cofre, ah, tá com 19k, ó E aí, quebrou não Caraca Aos Acabou na munição Tá, rapaz, a gente gasta muita munição Aí, ó, agora quebrou Agora foi Vamos ver Ah, porra, não Nada, nada Só os dardinhos Meu Deus, só os dardos Cara, mano Se sai de que tá, não tá O cara podia menos matar o nome Muito bacana Tante de Rocksteam nós gastamos daí Não deu nem pra pagar Então, vambora Vambora Matar essa argem dele ali, ó Só de ódio Esvaziou Vamos ver se tem alguma coisa Não, rapaz, eu acho que tem muita gente Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo Primeiramente, pra agradecer você por ter assistido até aqui Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch Ele vai começar a fazer lives com mais frequência lá Então não perca Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição Porque é muito importante pra mim Então esse foi o vídeo Obrigado quem assistiu até aqui E até a próxima E agora tá já se inscreve no canal do youtube E aí E aí